Vamos lá então, continuar aqui no dia de hoje comentando sobre a amada categoria Men's Physique. Pois é, rapaziada, como eu disse pra vocês aqui, acho que foi ontem, 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 acho que foi sábado, né? Aos 45 do segundo tempo, no penúltimo dia de qualificação pro Olympia, o Andre Ferguson conseguiu sua vaga para o Olympia, cara, é isso. O cara que já brigou pelo título da Men's, é tricampeão consecutivo do Arnold e quase não se qualificou em 2022. E é aí que eu quero chegar. Será que esse ano ele ainda pode vencer a Men's Physique, cara? É sobre isso que nós vamos comentar no vídeo de hoje, tá? Eu vou fazer uma previsão insana aqui com vocês. Falaremos sobre o monstro canadense Antoine Vailan, que vai pra Open, cara, é um dos caras novos da geração nova aí com físico agradável. Vamos comentar sobre ele e ainda vamos falar de Welnos novamente, dessa vez com a Jushita, que vai chegar com físico insano, meus amigos. Então, like, comenta aí, cara, no início pra ajudar no engajamento, compartilha pra me ajudar a bater 40 mil e agora vamos lá falar sobre tudo isso aqui. Bora! Salve, rapaziada! Novembro chegou e é o mês de iniciar o Projeto Verão, hein? Então corre lá na Growth e garante teu Whey Protein, teu pré-treino, tua barrinha de cereal ou mesmo um G-Coff, lançamento, rapaz. Você que curte café, indico demais, cara. E se tu tá querendo treinar no estilo, dá uma passada lá e encontra diversas roupas, bonés, camisa, regata e tudo mais do Team Growth. E além do mais, cara, quer presentear tua mina aí com a roupa fera, a Growth também te oferece, beleza, pessoal? Então conheça todos os produtos direto no site da Growth, tem o link aqui na descrição e ao fim da compra, utilize meu cupom IK pra ganhar aquele desconto pra deixar tudo ainda mais barato. Então, link e cupom na descrição. Tamo junto, segue com o vídeo. Meus amigos, se liga só, cara. Postei mais uma comparação aqui, um lado a lado, né, do Kaique Rovalotto com o Sebum. E por que que eu tô fazendo isso, cara? Pra que a gente tenha a noção, cara, que, pô, você precisa muito saber posar, cara, pra você competir. Muitas vezes a gente vê aí atletas que, pô, ele tem um físico muito desenvolvido e etc., mas que às vezes pecam muito na pose, né? Isso é muito comum, infelizmente, hoje em dia. E o Kaique não. O Kaique é um cara que nem estreou, ele tem um físico extremamente desenvolvido e equilibra esse físico com poses. Por quê? Porque ele não existe aquela discrepância entre muito desenvolvimento no físico e pouco desenvoltura nas poses. Não, ele tem um físico super desenvolvido e tem uma desenvoltura muito legal na pose, o que torna ele um cara muito, muito bom aí pro esporte, tá, pessoal? Então, por isso que eu fiz essa comparação novamente aí e a galera fica maluca, porque realmente tem gente que acha que ele não parece com o Sebum. Eu acho que parece e tá tudo certo, beleza? Vamos lá, então, começar pelo cara, velho, o André Ferguson. Pessoal, se liga só. O André, cara, esse ano ele quase não vai pro Olímpia, velho. Quem diria, né? Pois é, a idade chega pra todo mundo e parece que a idade tá chegando pro André. Porém, apesar da idade, o André ainda segura um shape muito insano, cara, muito insano mesmo. E eu vou falar pra vocês, tá? Eu acho que ele continua no top 10 esse ano, velho, apesar de chegar muita gente nova. E eu dei uma olhada nesse videozinho aqui, ó, do físico dele em uma imagem um pouco melhor. E, cara, é um físico muito agradável, velho, muito insano. Esse face front dele aí é muito incrível, né? Se vocês perguntassem, pô, o que é que ele precisa melhorar? Eu diria, cara, pô, um pouco mais de peito aqui, cara, peito superior seria muito bem-vindo, tá vendo? Como o deltóide anterior, ele se destaca aqui, ó, a frente do peitoral. Então, pô, se esse peitoral viesse um pouco mais cheio seria legal. Mas, assim, de maneira geral, eu acho um físico bem equilibrado, cara. Acho um físico bem equilibrado, acho um físico bem bom agora. Quando os caras se colocarem ao lado dele lá, aí é que tá o problema, né? De costas aqui a gente já vê que parece que tem uma simetria, né, na dorsal. Esse lado parece muito mais acentuado aqui de que esse. Inclusive, esse aqui, ó, tá um pouco mais alto o ombro, assim. Então, talvez se ele der aquela encaixada aqui, essa pose fica melhor. Mas, às vezes, como ele não encaixa, ele mantém a pose assim. E, cara, ano passado, né, eu fui ousado, como eu digo pra vocês. Apostar no que provavelmente vai acontecer, tipo, apostar no mais comum é muito fácil, né? E no ano passado, eu ousei apostando que o André venceria o Mr. Olympia. Quando chegou lá, acho que ele ficou em oitavo, nono, sétimo, alguma coisa assim. E, cara, no show que ele competiu, ele não enfrentou grandes nomes, né? Não tinha nenhuma estrela da Men's Physique aí. Ele competiu, competiu bem lá, venceu, né, cara? Era o que ele queria, era realmente vencer pra pegar essa vaga. E aí fica os questionamentos se será possível que ele continue no top 10 esse ano, cara. E eu vou falar pra vocês, eu acredito que se mantém, mas eu já acho muito difícil ele, pelo menos, chegar ao top 6. Principalmente porque ele é um cara que não chega super seco, né, rapaziada? Eu acho que todo mundo concorda que daria pra ele chegar um pouco mais seco, principalmente de costas. E se ele chega um pouco mais seco de costas, cara, o que essa dorsal ficaria violenta, é incrível. Porque ele tem muito músculo aqui, então, deixaria as profundidades melhores, né? Deixaria ali tudo muito mais emblocado. Mas o André é um dos caras que, pô, vem falhando no condicionamento. Mas, assim, é um físico incrível, é um físico que eu, pô, queria muito ver vencer na Men's Physique pelo menos uma vez, beleza? Vamos agora falar sobre o Weldon, vamos falar sobre o Ju Chitarra, uma das melhores do mundo na atualidade. Ela que se cravou lá no Fosca Laute, deu um show no Olímpia do ano passado. E, cara, já chegou lá, já viu como que é a parada e vai pra lá esse ano com expectativas de brigar pelo título, né, cara? Pois é, a Ju tem um físico incrível. Ela tem como treinador aí o Raimileu, um cara que eu admiro demais. Ele, como o próprio Raim fala, eles têm aprimorado o Finley entre os dois. E a Ju tá com glúteo descomunal, né, cara? A gente falou da Ryan Fogal mais cedo aí, mas a Ju simplesmente, ó, parece que sobra, cara. Parece um quebra-mola, é gigante o glúteo dessa menina aqui. Ela tem um físico muito equilibrado, muito agradável também. E a Ju vai com força total, cara, vai com força total. Talvez esse seja o ano da Wellness, né? É o ano de consolidação da categoria. Cara, olha isso aqui, cara. Tá maluco, velho? Que isso, que doideira, velho. O glúteo da Ju é enorme. E o próprio Giga comentou aqui, ó, porta-mala de Opala, porque realmente a Ju tá impressionante, né? Já tá fibrando pra caramba, né, cara? Olha o glúteo dela como apresenta muitas fibras aí. Ela tem uns superiores ali bem desenvolvidos também. Nada muito agressivo, nada muito, digamos que, comprometedor, visando a categoria. Então, eu vejo no físico da Ju um equilíbrio muito agradável. É um dos físicos da Wellness que mais me agrada. E ela é uma das atletas que eu tiro como exemplo pra tentar identificar o que seria uma boa Wellness, né? Então, a Ju, eu acho que é uma grande referência na categoria. Vejo que ela vai chegar melhor pra esse ano. Vai fazer um desfile incrível. Tenho visto que ela tem treinado muita pose, cara. E isso acaba sendo extremamente importante lá no Mister Olímpia, beleza, pessoal? Então, é isso aí pra Ju, mais uma grande atleta aí, o Wellness do Brasil. E, cara, vamos ficar ligados porque eu acho que ela pode explodir esse ano no Olímpia, beleza? Agora, sobre o Antoine Vailan, mais um fenômeno aí da categoria Open. O canadense Antoine Vailan, cara, ele quase parou de competir, né, velho? Quase parou de competir porque ele teve uns probleminhas de saúde, cara. E, pô, o Antoine Vailan quase parou. Ele se lesionou também, se eu não me engano, ele teve um problema no peito, né? No peito, foi no bíceps, uma coisa assim, cara. E isso quase comprometeu a carreira do Antoine Vailan. Mas o homem foi lá, voltou com tudo, pegou sua vaga pro Olímpia, cara. E tá com força total pra esse Mister Olímpia. Ele tem também um físico muito agradável, galera. Ele é um pouco menor, né? Ele não parece ser tão alto, mas ele parece estar trazendo um ótimo condicionamento, uma ótima densidade também. Ele rivaliza ali diretamente com o brabo Ian Valliere, que é um cara que, pô, muita gente não gosta, mas os artros gostam pra caramba. O Antoine é um cara muito bem humorado também, cara. A rede social dele é muito legal. Ele realmente traz aí um conteúdo muito massa. E assim, velho, eu realmente não sei o que esperar do Antoine no Olímpia, tá, pessoal? É, olhando aqui, ele não parece ser aquele atleta gigantesco, né? Então, pô, fica difícil você imaginar como é que o Antoine Vailan entraria no top 10, cara. Mas assim, pelo que eu tenho visto de comentários na gringa, ele não é um cara que pode ser tido como descartado, tá, galera? Realmente ele tem algo para além do que a gente vê em vídeos e fotos, que quando crava lá no palco chama muita atenção aí dos artros e chama muita atenção do público também, tá, galera? Ele se classificou já tem um tempo, então teve um tempo legal para trabalhar e para corrigir aí, né, o que ele precisava e chegar com um físico melhor. Se liga o físico dele como é agradável, né? Não tem a cintura mais fina do mundo, mas tem uma dorsal muito larga, então a cintura fica muito controlada. Tem uma perna ali bem legal. O efeito óleo do físico dele talvez seja o quanto fibra esses quadríceps dele aqui. Mas realmente é um físico, não é aquele físico tão impactante, e por isso que eu fico com o pé atrás sobre o que eu posso acreditar para o Antoine Vailan nesse Mistério Olimpia, beleza, pessoal? Mas fiquem ligados porque faremos uma live aí de review de todos os lineups das categorias do Olimpia. Basta eles atualizarem lá a lista de qualificação e aí a gente vai poder comparar o Antoine com alguns nomes e tentar identificar onde é que esse mano pode ficar esse ano 2022. Fechou, pessoal? Então era isso que eu tinha para comentar com vocês nesse momento. Rapaziada, tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo. Valeu!